Ah, cara, não é possível. Não dá, velho. Não dá, velho. Não... Seguinte, pessoal. Último vídeo, live aí, eu apanhei muito pra mariposa. A mariposa, ela tá aqui nesse ponto do mapa. Deixa eu mostrar onde que ela tá. Ela tá aqui, ó, nesse túnel que fica aqui. E a gente vai lá tentar se vingar dela agora. Basicamente, o que eu fiz de diferente? Eu farmei alguns níveis de ataque, tá? Meu atributo ali tá 58 de força, mas eu farmei até 53 de força. Por que que tá 58 de força? Porque eu ativei a grande runa de Godric. Que tá ali habilitada pra eu tentar... Na verdade, eu gravei um guia sobre a grande runa de Godric. Exatamente antes de começar aqui esse vídeo. Então, vai estar saindo aí no canal em paralelo. Dá uma olhada na nossa playlist de guias de Elder Ring. Você vai encontrar lá como liberar a grande runa de Godric. E ela vai nos dar uns bônus adicionais nos nossos atributos, enquanto a gente ficar vivo. Se eu morrer, eu perco esses pontos. Então, por isso que nossos atributos estão com 5 a mais aqui em cada atributo. Porque eu acabei de gravar esse vídeo, então já ativei a runa. Ainda, nossos atributos ainda estão upados. Eu vou aproveitar que a gente tá aqui na mesa redonda. Eu tenho alguns itens aqui pra entregar pra Senhora dos Dedos. Então, vamos entregar esses itens logo. Pra liberar, se eu não me engano, a gente vai liberar agora... As pedras de nível 3 e 4 de upgrade. E eu acho que talvez mais alguma coisa. Vamos ver aqui na prática. Ó, oferecer um sino. Oferecer o sino de seluves. Deixa eu só ver qual que é esse sino de seluves. Aqui, a gente tem dois aqui no momento. Deixa eu só achar eles aqui. Pra ficar mais claro. E a gente vê o que vai mudar na prática. Deixa eu ver aqui. Só preciso achar que eu me perco nesses itens. E tem demais. Ó, aqui ó. A gente tem aqui o sino do catador do lírio do Vale Fantasma 1. E o sino de seluves. Vamos adicionar... Vamos dar pra ela primeiro. O... Do catador de lírio e fantasma. Beleza. Comprar. Comprar. Bom. Em teoria, era pra ter liberado as pedras de forja 3 e 4. Vamos oferecer o sino de seluves. Loja de sinos. Sino de seluves. Libera algumas magias pra gente comprar aqui, ó. Bem interessante, se diga-se de passagem. Engraçado, não tem aparecido as pedras de aumento 3 e 4. Não era pra aparecer? Não sei porquê. Deixa eu... Eu dar um respawn aqui na mesa redonda, só pra ver se vai mudar alguma coisa. Comprar. Ué. Eu jurava que aquele sino lá ia me dar as pedras 3 e 4. Mas, ó. Tem arco de runa. Com arco de runa, a gente faz o aumento das grandes runas de Godric. Bom. Deixa eu ver aqui, o que é esse NPC esquisito aqui. O que é isso? Felt-se a cursa, com seu ser inteiro, a poxa em sua vida e a自分, medo e desfazada por todos. A desfazada desfazada. Provavelmente não. Você é só um lamb. Um estranho como um defilemento. Ignorante de sua própria indústria. Você não me interessa mais. Estou muito tempo sem a paz. Não espalhe a minha quietude. Eu te pedi não me distorcer. Fique agradecido pela serenidade. É tudo o que mantém a sua morte e a desfaz. Eu te pedi não me distorcer. É tudo. Bom, por enquanto eu não sei pra que esse NPC aqui tá aqui não. Mas... Bom, eu pensei que a gente ia conseguir os upgrades ali 3 e 4 de pedras, mas felizmente não rolou, né? Deixa eu... Ver aqui se eu consigo dar mais algum upgrade no meu arco. Mas eu acho que eu tô sem pedras suficientes. Vamos fortalecer a arma aí, ó. Tá faltando pedra de forja 3. É, vou ter que ver depois onde que eu pego esse bendito sino que libera as pedras. Bom, então vamos lá, vamos enfrentar a mariposa agora. Eu vou passar de nível aqui então com essa grana que eu tenho. Aí, ó. Meu atributo, na verdade, ele tá em 50, né? Vou... Um pouco de vitalidade. Pra não perder essas runas que aqui o bicho vai pegar. Um detalhe, pessoal. Eu tô utilizando os equipamentos aqui do... Dos seluves, tá? Que eles dão mais resistência mágica. Eu vou testar pra ver se... Vai ser um pouco mais eficiente quanto o poder roxo que esse boss joga. E tô colocando esse escudo aqui, ó. Ele tem... 70 resistência de dano mágico. Enquanto esse aqui tem... Eita, esse tem 71? Ué. Então parece que esse aqui ainda é... Mais útil... Do que esse. É, então vamos jogar o... Cariano 2 mesmo. É porque eu acho que eu fiz um upgrade no escudo cariano, tá? Fica essa dica aí. Também fiz o upgrade do escudo cariano. Eu acho que agora eu vou matar ela, hein? Eu acho que agora eu vou matar ela, hein? Morri, quase Nossa, morri Olha a merda, velho Olha a merda, velho Perdi minha grande runa Beleza Fica perto da cabeça dela agora Sai de perto Ela vai teleportar Corre Ela vai tentar te agarrar Sai de perto Ah, fica perto Sai de perto, fica perto Ataque carregado nela Fica perto da cabeça Ataque carregado Ataque carregado Hum, esse ataque aí que ela joga no chão eu sempre caio nele Sai de perto o rabo Fica perto da cabeça, ataque carregado Aí Esse ataque aí eu sempre caio, quase Vai teleportar Olha pra onde Corre Circula que ela te agarra Cadê ela, cadê ela Corre pra perto, corre pra perto Rolamento Rolamento Na hora certa Tá quase, tá quase Só ter paciência Rabo dela Sai de perto Teleportou Teleportou Vai tentar te agarrar Quando ela fica perto Uh Agarrou o GG Já era Droga Rola Vai vir pra trás de você Ah, cara Não é possível Não dá, velho Não dá, velho Não Não dá, mano Puta que o pariu Vai se foder Vem cá Rolamento Opa Não deu bom Corre pra ela Rola Morri GG Nossa Quase Calma aí Vamos ficar colada nela Vem cá Vem cá Você acha que eu tenho medo Você acha que eu tenho medo Vem cá Corre pra perto dela Rolamento Droga Tenha medo não Pode vir com toda a sua força Que agora eu vou pra cima Venha Venha Use suas mágicas Use suas mágicas Meu negócio agora é Ser ofensivo Corre Corre Bora Bora pra cima dela Tome Tenho medo não Sai de perto 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 Vai pra perto Vai pra perto da cabeça Vai pra perto da cabeça Ataque Ataque carregado Ataque carregado Tome Tome Tenho medo não Opa Vem aqui Vem aqui Tome Tá com medinho Vem Vem cá Vem Vem no pai GG Aprende 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 Tchau Tchau É assim que se faz Lembrança do bastardo Astel Filho natural da escuridão Devidamente Derrotado Viu só Viu só É questão de Deixar o boss É questão de Deixar o boss Brincar um pouco Deixar ele degustar a vida Depois Depois você Você joga tudo que sabe É É Entretenimento Que chama Entretenimento A arte do entretenimento Show De Bola E agora a gente abre Uma graça aqui E Ali tem uma porta esquisita Pela frente Vamos dar uma olhada Aqui A gente está com 80 mil almas Eita Vamos subir Vamos subir Subir de nível Será que eu vou De força De vitalidade Estou pensando Em subir Vitalidade Um pouquinho E Vou gastar Uma runinha Aqui Para Completar Logo Já deve dar Deixa eu ver 42 Eita caramba Vou ir para Vitalidade 34 Quanto a gente tem Ainda De runa Tenho 3 mil E pouquinho Não compensa Gastar mais Por agora Não Então vamos lá Pessoal Agora Que a gente Matou a mariposa A gente veio Para a grande Biblioteca De Raya Lucária Onde fica a Renala A gente ganhou Uma chave Lá Que Vai abrir Aqui Aquele baú Que estava Trancado Usou Chave Do palácio Descartada Anel De lua Sombria Anel De lua Sombria Anel Do juramento Gelado De Rani A princesa Lunar Agora a gente Vai voltar Lá Para aquele Local No subsolo Para a gente Abrir Aquele portão Agora Que a gente Pegou O anel Do juramento A porta Trancada Desapareceu E a gente Pode Seguir Em frente Tem um elevador Tem um elevador Poço Poço Fundo De A Incel Ué Aqui a gente Sai Caraca Véi A gente saiu Lá naquela Parte Que eu queria Ir Galera Ó Aquela parte De cima Ali Do lado De Liurnia Que doido Meu Deus O level design Desse jogo Velho Altar Do luar Que doido O que é isso Aqui Pra mim Em frente Eu tô curioso Se eu não Me engano Aquele Aquele dragão Que a gente Matou Que a gente Começou a matar Lá perto Do castelo Da Honey Aquele dragão Que a gente Começa a matar Lá perto Do castelo Da Honey E ele Desaparei Ele voa Eu acho Que ele vem Exatamente Pra essa área Aqui Bom que a gente Procura Por ele Vamos dar uma olhada Aqui Nessas ruínas Antes Arco de runa Olha isso Onde tem Essas espadas É Trepe das boas Tá quebrando Tudo Runa dourada Deve ter Deve ter Alguma coisa Especial Aqui Nessas ruínas Viu Pra ter Esmago Protegendo Tem coisa Aqui A gente Só precisa Achar Onde Ó Pessoal A gente Veio Aqui Pra Essas ruínas Do povo Lunar E aqui Só tem Um monte De maguinho Chato Eu vou Fazer Um corte Dessa parte De exploração Porque Tem um Local Que é Escondido Debaixo Do chão E eu Fiquei Um tempão Aqui Procurando Até Encontrar Então Vem Seguindo Diretão Aqui Tá Os Maguin Tudo Que eu Matei E Acho Que é Aqui Chegando Aqui Assim Deixa Eu Ver Aqui Assim Faz Um rolamento Aqui Que vai Pum Vai Aparecer Um negócio Debaixo Do chão Só Espero Que não Seja Trap Pedra De Forja Sombria 8 Ah Beleza Isso É Muito Bom A Pedra De Forja Sombria 8 Porque Armas Especiais Elas Só Precisam De Uma Pedra Sombria Para Você Fazer Upgrade E Às Vez A Dificuldade É Estar Exatamente Em ter Essas Pedras Vamos Dar Mais Uma Sondada Aqui Agora Que Aqui Agora Tem Vários Locais Que 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 Mano Olha Olha Só Quem Tá Aqui Olha Só Venha Cá Que Eu Estou Farmindo Por Um Dragão Opa O Eita Eita Lasqueira Calme 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 Muita Calma Muita calma Nessa Hora Meu Deu Vamos Vamos Lá Vamos lá. Mano, que roubo essas magias dele, véi. Ah, velho, eu errei um monte de hit. Lá vem, lá vem a roubalheira. Lá vem, lá vem. Ah, esse dragão aqui ficou mal feito, hein? Mano, deveriam ter colocado ele numa área que isso não acontece, mano. Ficar teleportando não faz sentido, véi. Nossa, ele ia jogar aquela magia dele agora, véi. Nossa senhora, mano. Não, 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 não. Mano do céu, véi. Que apelação, mano. Morre. Morre. Morre, morre. Morreu, véi. Morreu antes da magia dele vir, véi. Que apelação, véi. Grande coração de dragão, lâmina lunar de ádula. Tá aí, dragãozão derrotado. Bom, matamos o dragão. Agora, a gente tem esse castelinho aqui pela frente. Eu vou dar uma sondada pra ver o que que temos aqui. Catedral de Mano Celes. Fragmento de luz estelar. Tem um monte de itenzinho aqui. Ó. Ó. Caraca. Um monte de fragmento de luz estelar. Isso deve servir pra alguma coisa que eu ainda não descobri o porquê. Mas, eu já peguei vários. São muitos mesmo. Tem alguma coisa aqui fora também. Fragmento de luz estelar. Caraca. Muitos. Bom. Acho que é isso, né? Vamos entrar lá. Opa. Mais uma aqui. Vamos ver aqui. Aquele dragão deu quanto? Olha. Caraca, véi. O cara deu 120 mil runas, mano. Ô, louco. Eu não subi nada, quase, de fortitude. Tô subindo só força. Vamos subir força. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Alterar vestes. Não. Cinzas da guerra. Não. Tem alguma coisa aqui? Bom. Catedral de Mano Celes. Ainda tem aqui algumas ruínas por perto. Pra gente dar uma olhada. Tem essa. Tem essa. E tem esses locais aqui, ó. Tem aqui. Parece ser um cárcere. E tem esse local meio esquisito aqui também. Vamos dar uma olhada aqui. Do lado. Pra ver se tem alguma coisa. Tem alguma coisa suspeita aqui também. Aqui a gente tá no terceiro cômodo. Pode ser aqui, ó. Ah. Olha a passagem aqui, ó. 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 Tcharam. Ah, moleque. Tô ficando bom nesse trem. Pronto, pessoal. Depois de matar aquele bicho maldito. E ficar um tempão aqui procurando, ó. Você tem o primeiro cômodo. À esquerda. Depois à direita. E o cômodo abaixo à direita, ó. Dá um. Dá um peteleco aqui, ó. Que você libera esse. Esse ponto secreto. Pedra de Forja 8. Opa. Mais uma Pedra de Forja 8. Agora, a gente vai explorar essa ruína do lado aqui. Que deve ter outro lugar desse escondido. Que? Calma aí, velho. Aí, ó. Tinha um local falso aqui. Medalhão de Ambar Cerúlio. Mais dois. Olha. Isso aqui é excelente pra quem é mago, hein? Isso aqui é excelente pra quem é mago, hein? Tartarugas. Que isso, mano? Outro dragão? Caraca, velho. É lógico que eu vou matar ele. Quero 120 mil runas pra mim. Quero mesmo. Subir de nível. Bora upar. Bora upar. Bora upar. Caraca, vai ter mais um ali, mano. Se dois acordar, fodeu. Vou só recuperar a minha vida aqui. E eu quero caçar dragões, mano. E eu quero caçar dragões. Ô, bicho chato. Olha lá, não para, não. Não. Olha lá, não para, não para, não para. Não pode acordar outro dragão ali, mano. Se acordar, lascou. No. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Ah, droga. Ah, droga. Lascou, hein? Corre, corre. Não ri. Vamos lá. Muita calma nessa hora, hein? Onde ele ficou, velho? Caralho! Que roubado, mano! Olha onde ele ficou, mano! Que roubado, mano! Que roubado! Maldita From Software, mano! Ah, para, mano! Vai ficar de sacanagem agora! Caraca! Vou falar nada, viu? No Comments! Roubalheira! Olha! Olha! Olha a palhaçada aqui! GG, velho! Não! Roubado isso! Caraca, velho! Vamos subir de nível aqui! Vou mais de força! 52 de força! Tô upando força pra caramba, mano! Ah, começar a ficar pelão também! Agora vamos tentar matar esse outro dragão aqui também! Meu Deus! O que é isso? Parece que não arrancou! Que, mano? Olha o tanto de dragão aqui, velho! Pedra composta! Tchau, mano! Eu quero distância desse lugar, né? Sai fora! Cansei de brincar! Podem ficar aí! Cansei! Não quero brincar mais! Por que tem esse salto aqui, hein? Ó! Temos um cárcere! Que, mano! Pai, scalp! Eno! É gone! Viva, mano! Ou... Legenda Adriana Zanotto